Música Eu me chamo Beatriz, eu tenho 24 anos, sou casada E a música entrou na minha vida desde muito nova, eu acho que desde que eu nasci, na realidade Porque o meu pai tocava, ele era músico Então durante toda a minha infância eu cresci num meio musical, né? Na música católica e também um bom rock and roll, né? Que a gente ia ouvindo desde muito novo E aí me surgiu o interesse de tocar violão Eu já cantava, então já despertava em mim essa vontade de cantar Desde muito pequena, com 5, 6 anos E quando eu tinha 7 anos mais ou menos Foi quando eu tive o interesse de querer aprender o violão E obviamente meu pai super incentivou, né? Eu entrar na escola de música Inclusive eu fiz escola de música com o padre Jair Que é um padre aqui da nossa diocese Ele foi meu professor E aí logo em seguida, conforme a gente foi avançando, né? Eu fui tocar na paróquia Então eu comecei a tocar, já tinha 8 anos Tocava ali meio tímida, com vergonha E aí aos poucos eu comecei a cantar Então o canto, que era um dom desde meio nova, assim Veio depois, porque a minha timidez me reprimiu um pouco Então eu tocava nas missas E aí logo depois eu comecei a cantar E aí fazia salmos e tudo mais Eu vou fazer 2 anos de casado E eu vou dizer que Nossa Senhora tem nos sustentado todos os dias Então minha sogra enfrentou um câncer no ano passado E nós fomos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro E ao chegar aos pés do Cristo Redentor Estava tendo missa Nossa, nós ficamos muito agraciados De ter uma missa ali naquele dia tão especial E quando nós olhamos para trás Nossa Senhora de Fátima entrando E aí ali veio uma emoção muito forte Porque eu falei, nossa Ela está literalmente nos sustentando Caminhando à nossa frente Então, mais uma vez eu escolhi uma música Que ela diz isso Sobre o regaço acolhedor Sobre ela nos ensinar Nos carregar E como Nossa Senhora nos sustenta Como ela passa à frente Intercede por nós Ao longo da nossa vida Muitas vezes nós esquecemos De pedir a sua intercessão Mas o que é Um filho sem a mãe? Então Ela se faz muito presente Na minha vida Principalmente agora No meu matrimônio Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Minha mãe Minha mãe É a Virgem Mariela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Usar meu dom pra Deus É um privilégio Eu diria, né? Esse dom que foi dado Então Ele Não é mérito meu A gente tenta buscar Melhorar todos os dias Ouvir melhor Melhorar As nossas técnicas Vocais Mas o dom É um dom de Deus É um dom que Deus me dá E não tem sentimento melhor Do que você cantar Numa missa Numa adoração Santíssimo E Esse dom Que Deus me deu Ser canal de graça Na vida de alguém Então ver as pessoas Se emocionando Com uma letra Ver as pessoas Sentindo a presença De Deus Pela música Então as pessoas Precisavam valorizar mais A música Dentro Dos ritos, né? E Entender a sua importância O quão importante é Nós temos uma música Bem cantada Bem pregada Uma ministração Bem feita Porque É a palavra de Deus As músicas Que nós cantamos Dentro da igreja É propagação Da palavra de Deus Vai tocar A vida de alguém Então pra mim Ser uma voz Dentro da igreja É um privilégio E eu poder Estar aqui Nesse programa Por exemplo Mostrando um pouco Da minha história Talvez Incentivando algumas pessoas A também Se soltar Ir pra sua paróquia Cantar Também As vezes Muita gente tem o dom E fica com ele Guardado Pra si E você pode ser Canal de Deus Na vida de alguém Então A sua história A sua música Ela pode mudar A vida de alguém Sabes quem eu sou Conheces Conheces meu Me esqueci Me esqueci Quem sou Me esqueci Quem é Eu não vou desistir Não posso Me escolher Se Senhor Me entrego E quando eu nada entender Espero em teu amor Só tenho a ti Jesus Contigo eu prosseguirei Não importa onde cheguei E termino o meu coração Atravesso os montes Sim eu vou Se eu te olhar Eu vou E se no caminho Eu chorar Te ofereço Cada dor Tua cruz É meu descansar Tu és meu tudo Sim eu vou Se eu te olhar Eu vou Eu vou